Fala galera, beleza? Sanduíche de porqueta a pururuca com muito queijo e chimichurri. Bora fazer! Agora é a hora de montar o nosso sanduíche. Vamos lá, vou pegar aqui a porqueta, vou fazer um corte. Olha só a proposta de como que ficou isso. Meu Deus do céu! Vou colocar em cima do pãozinho brioche, esse pãozinho macio, e vou fazer o que? Se liga nesse queijo, como que esse queijo estica. Meu Deus do céu! Vou jogar por cima, é isso mesmo que eu quero. Agora vou dar aquela maçaricada só pra derreter de leves. E aí eu venho com o nosso molho chimichurri pra dar aquele sabor e aquela cor. Vou cortar, se liga só como que ficou esse sanduíche de porqueta a pururuca por dentro. Meu Deus do céu! Se você gostou, já deixa o seu like e comenta aí. Valeu galera, é nóis, tamo junto!